E aí, bora de top 3, piores lugares pra se surfar na vida? Certeza que tu vai concordar comigo nessa onda, se liga! E em terceiro lugar, surfar na internet. Sinceramente, minha gente, quem é que usa essa expressão, surfar na internet? Isso é do tempo da internet de escada. Hoje, a gente não surfa, a gente vive online. Segue. E em segundo lugar, numa praia cheia de tubarões. É óbvio, né? Eu quero surfar outras vezes, então não tem sentido nenhum fazer amizade com esses tubarões. Tá louco? E em primeiríssimo lugar, top 1 dos top 1, surfar nos ônibus. Aqui eu não preciso nem falar, né? Eita, rolê errado, danado! Mais perigoso que tubarão. Se liga, hein? Pegar bigu e busão não é esporte e é muito perigoso. Então, pra cuidar do nosso busão e tua viagem ser com tranquilidade, não esquece, segurança é a nossa praia. Governo de Pernambuco, estado de mudança.